Caião, eu sou católico, o cara mandou aqui. Eu também sou universal, não é universal? Católico significa universal, eu sou um cara universal, do reino de Deus, do reino de Deus. Eu estou assustado aqui. Eu não sou da Iurde, eu sou um ser universal do reino de Deus. Antes de Macedo se converter, eu já sou um ser universal do reino de Deus, há muito tempo. Tá bom, eu confesso que eu perdi um pouco o ar aqui. Quando o cara também chega a me dizer, eu sou católico, eu digo, amém, meu irmão. Você é um cara grande, de mentalidade aberta, é universal. Não pode ser católico baiano, aí diminui demais, não é? Se já é universal, fica aberto. Entendi. Fica aberto. E tenha os seus aplicativos, aonde as coisas acontecerem, mas se mantenha aberto. Universal. E aí? Pois então, eu sou católico, sabe, Caio? Uhum. Igual você. Eu tenho muita segurança e certeza em manter as minhas imagens aqui de Jesus, todos os meus santinhos aqui. Eu tenho certeza que não os adoram, mas na hora que eu dobro os meus joelhos, não é diante da imagem do Santo Espírito de cada um deles, entendeu? Eu sei. Então, a que imagem o Evangelho se refere? É, o Evangelho não se refere à imagem, ele se refere à adoração. Aham. Porque se o Evangelho, se a Escritura que diz, não farás para ti imagem de escultura, o Evangelho nem puxa esse assunto, você já notou? Que o Evangelho não tem a discussão sobre a idolatria de imagens, de nada disso, só tem a discussão sobre a idolatria do templo, a idolatria do culto, a idolatria do sacerdócio, a idolatria do dízimo, da oferta, da oferenda. Essas são as idolatrias com as quais o Evangelho lida, mas o Evangelho não lida com nenhuma outra forma de idolatria do Velho Testamento, do tipo, não farás para ti imagens de escultura. E o interessante é que Moisés foi quem disse isso, não é? Na lei? E foi Moisés quem mandou fazer imagens de escultura e colocar sobre a Arca da Aliança, que tinha duas imagens de escultura, de dois querubins, com asas abertas em cima da arca, com semelhança humana, semi-humana. Mas era uma imagem de escultura, que cobria simbolicamente uma relíquia que tinha tudo para se transformar no maior objeto de idolatria judaico-cristã da história, que era a Arca da Aliança, que graças a Deus desapareceu. Se não, meu amigo, o judaísmo teria outra cara e o cristianismo seria totalmente diferente por causa dessa caixa, dessa máquina de poderes. E os querubins lá, então veja, se o problema de Deus fosse com imagem ou com escultura, ou com a produção de coisas que tenham essa maturialidade, essa tatibilidade, concreção, não haveria nem a Arca da Aliança e muito menos os querubins em cima dela. Não haveria. O templo que cresce para dentro, tem um texto aí no meu portal chamado O Templo que Cresce para Dentro. Quem quiser ler, vai entender. Nesse templo, você vê que ele está todo decorado com pinturas de palmeiras e de animais. E é uma revelação de Deus, e não há nada demais. De modo que quem fez esse negócio ficar do tamanho que isso ficou, na realidade, foi a reforma protestante. Porque o que aconteceu com Constantino, quando ele obrigou as pessoas, quarto século, que quisessem pagar menos impostos, ter mais privilégios, ter mais oportunidade de negócios e tudo mais. Todas essas, todas essas no Império Romano, que quisessem benefícios, isenções, privilégios, deveriam se batizar e se tornar cristãos. Aí o cristianismo nasce, morre o discipulado e nasce o cristianismo com esse poder todo. Do Império dando poder ao laicado da igreja que se transforma logo num episcopado todo poderoso e corrompido. Então, o Constantino obrigou, fazendo assim, aquele monte de gente que não sabia de Jesus, que não queria nada com Jesus, que não queria se converter a droga nenhuma. Mas queria pagar menos imposto. Queria economizar dinheiro, queria ter mais oportunidade de negócios. Porque quem fosse cristão, a esse se prometia todas essas vantagens maçônicas. Aí, pois bem, muita gente inflou, a igreja ficou lotada, todo mundo virou cristão sem conhecer Jesus nem o Evangelho. E aí, o que é que acontece nesse processo? As imagens que eles adoravam antes são trazidas para dentro dos cultos. Só que elas ganharam, nas nomenclaturas, as personalidades das criaturas, dos santos, dos indivíduos diferenciados no meio da história cristã até então, incluindo os apóstolos e Maria e as outras Marias, de modo que, correspondentemente ao que havia no panteão greco-romano, o panteão greco-romano foi substituído por um panteão judaico-cristão, ocupando aqueles lugares de poderes, de modo que Cristo entra no lugar supremo, os apóstolos são os deuses secundários do panteão, aí depois isso vai crescendo e vai se ampliando, Maria toma um lugar que vai crescendo em importância e a adoração, o culto, a imagem se fazia sob o argumento de que ajudava a concentração da prece. Mas muita gente não usava nada disso, ou muita gente, quando se ajoelhava diante desses ídolos, estavam se ajoelhando, era diante dos seus deuses anteriores, como acontece no sincretismo. Tem gente que está se ajoelhando para Jesus, mas está evocando o Exu, o cara está se ajoelhando para Maria, mas a mente dele está em Emanjá, é mais ou menos coisa do gênero, que o sincretismo sempre produz. Quando veio a reforma protestante, aí a reforma entrou matando, não é? naquele bando de gente que tinha as suas imagens, os seus santos, as suas idolatrias. E bateu feio, isso virou a grande guerra. Entre protestantes e católicos passou a ser a questão da idolatria. Não era nem o que dizia respeito a outras coisas infinitamente mais importantes. Porque a idolatria tem uma natureza muito cultural e psicológica. E havia coisas de natureza infinitamente mais importantes que se fossem entendidas. Naturalmente o indivíduo iria deixando a idolatria, mas não... Ao invés de explicarem o Evangelho, eles só brigavam contra os ídolos. Aí o sujeito ficava muito mais firmado e enraizado na sua convicção idolátrica. Porque era uma herança familiar. Era herança do pai, herança da mãe, era herança da família, era herança da tribo. Quebrar aquilo ali era quebrar as raízes, era matar a identidade do indivíduo. De modo que quando se ataca o ídolo, sem ensinar o indivíduo quem é Deus, que Deus é espírito, que importa que se o adore em espírito e em verdade, como é que cada um fala com Deus, como Deus não tem mediadores dessa natureza e o único mediador é Jesus e ele já é e ele te ama. Se você explica isso, o ídolo vai virando só uma escultura ou uma pintura. Ele perde todo o significado. Se for bonito, ele vira uma obra de arte. Se for mal feito, é uma coisa de mau gosto. Mas o que sobra é só a arte e a beleza. Nada além disso. Mas vocês vejam, quando o protestantismo surgiu, os protestantes tomaram um monte de templos católicos. Você até hoje vê quando você visita, por exemplo, se você for na Catedral de Calvino, Catedral de São Paulo, de Saint-Pierre, em Geneve, na Suíça, você vê até hoje os lugares dos nichos dos santos católicos. Estiveram lá. Eles tiraram todos aqueles santos, limparam, deixaram aquela bela arquitetura. Ficou só a prateleirinha. É, ficou só o amparinho ali. Também não cabe vela, porque católico usava vela. Mas naquele tempo todo mundo tinha que usar a vela, porque não tinha luz elétrica. Mas de preferência um lampião com óleo, só para se diferenciar da vela católica, costumeira. Aqui no Brasil, por exemplo, eu nasci debaixo de uma guerra entre católicos e protestantes acerca de objetos de idolatria. Minha avó, protestante, ficava com ódio, ódio mesmo. Ódio. Ela dizia que amava a minha avó paterna, a vovó Zezé, que era católica, Carola. Carola. E que amanhecia de joelhos no oratório dela, aquele oratório rico, com aquele genoflexório, com todos aqueles objetos, ela se ajoelhava, fazia todas as orações. Depois de novo, à tarde, no fim da tarde, ela voltava para todas as orações diante daqueles objetos. E a minha avó, do outro lado do quintal, uma de um lado, outra do outro. Uma protestante, a outra católica. E a protestante dizendo, coitada, é uma mulher tão boa, mas vai para o inferno porque adora ídolos. Eita, rapaz. Rapaz, a minha avó materna plantou a minha primeira revolta contra o decreto do inferno. Porque eu olhava para aquela minha outra avózinha, que adorava os ídolos, e dizia, meu Deus, ela tem mais entendimento do que a minha avó, que não adora os ídolos. Ela é mais generosa do que a minha avó, que não adora os ídolos. Ela é muito mais agradável de você estar para conversar do que a minha avó, que não adora os ídolos. E ela nunca me disse que a minha avó, que não adora os ídolos, vai para o inferno. Não colocou a sua avózinha no inferno, não. Então a minha primeira semente de enfrentamento dessa história de quem é quem e quem vai para onde, o que, o que, nasceu dentro da minha casa, revoltado contra isto. E depois, meu Deus, ainda preguei no Nordeste, em tempos, em que o pregador evangélico que fosse pregar no Nordeste, tinha que atacar os ídolos. Senão você não estava pregando a mensagem genuína do Evangelho. E eu ia pregar no Nordestão todo e não tocava em ídolo. É uma premissa de assunto, de tema para ele. É, tinha que falar, senão não tinha pregado pertinentemente o Evangelho do Nordeste. Olha só, tinha que dar uma batidinha. Batidonas. E nós, tinha que deixar com raiva, mira. Que isso, Caio? E eu era só amor de Deus, venham todos. Aí os padres acabavam indo me ouvir, já me ouviam na TV, aí me levavam na paróquia. E eu ia comer junto com os católicos. Ou quantas vezes com as mães de santo e os pais de santo. Que eu me ouvia escondidinhos. É. Como nas favelas do Rio de Janeiro e em tantos outros lugares, ou mesmo na Bahia. E ficavam encantados quando acabavam. Viam com vergonha me convidar. Será que você conseguiria, poderia ir à minha casa? Dar uma chegada, passar lá, fazer uma oração no meu terreiro. E eu nunca não fui. Eu fui a todos. Sou amado pela maioria deles o tempo todo. E muitos deles me ouvem. E em muitos deles o Evangelho cresceu. Cresceu e está crescendo. Então, meu querido, se você sabe quem é o seu Deus, se você o adora em espírito e em verdade, esse negócio aí na sua casa virou só. Virou quadro da tia. É, porta-retrato. Porta-retrato. Órbos de família. Em cima da televisão. Pinguim da geladeira. A santa família. Uma obra de arte. Agora mesmo, morreram algumas pessoas recentemente nas nossas famílias. Do lado da Adriana, morreu a mãe dela. Que sempre foi católica e se converteu ao Evangelho praticamente na meia-idade. Aquele tempo a meia-idade era 40 e poucos anos, 40 anos. Mas nunca jogou fora os objetos católicos dela, que eram belíssimos. Obras de arte dignas de serem colocadas num museu. A mesma coisa aconteceu com o meu ex-sogro. Pai da minha primeira esposa, da Alda. Que faleceu há pouco tempo. E tinha uma coleção que vinha da mãe dele e dos familiares. De obras de arte católica extraordinárias. E eu me lembro do tempo em que a filha dele, a Aldinha, com quem eu fui casado. Desenvolveu um pânico. Daqueles objetos. Pânico. Quando ela era recém-convertida. Ela não queria nem passar na frente. Eu devagar fui tirando aquele pânico, orando, dizendo, não, não é assim. Isso aí é só gesso, é só pau, é só pedra, é só ouro. É só quadro. Não é nada. Não é coisa nenhuma. Não tem diferença entre isso, esse e aquele. Entre o Van Gogh e isso aqui. São só obras. Nada. Tudo mais está na tua mente, no teu olhar. Devagar ela foi ficando livre disso. Ficou tão livre disso, que agora, 40 e tantos anos, 45, 46 anos depois, daqueles primeiros experimentos de conversão com medo daquilo, agora ele morre e ela me disse que distribuíram entre os irmãos as obras de arte. Porque para eles eram só obras de arte, só memória. De alto nível e de alto valor em si mesmo e de grande valor estético. Sem falar no valor estimativo. Então, o que já se perdeu de tempo é a briga dos fariseus contra o outro grupo em dissensão na presença do cego. Que tinha acabado de ver, estava vendo. E o pessoal, ao invés de se alegrar porque eles estavam vendo, estavam brigando por cima, discutindo. É verdade. Discutindo. Essa é a história da idolatria, o que isso já tomou de tempo, o que isso já afastou gente de Deus. Brigaram tanto por causa dos ídolos que o cara idolatrou mais ainda a sua idolatria. E fechou o coração e bloqueou o coração para o amor de Deus. O ódio da pregação dessa natureza que bloqueia o coração do idólatra por afinidade que poderia crescer para se tornar só um colecionador de obras de arte religiosa. Sim. Então, para muitas pessoas que vêm com essa angústia e que eu sei que se converteram genuinamente ao evangelho, eu digo, pronto, você é só um colecionador de obras de arte religiosa e pronto, não tem história. Caso de mamãe tem isso, cara. Minha mãe é cheia de bagulho lá. Quando é de mau gosto, eu recomendo jogar fora porque é feio. Alguns são bregas, mas quando é de bom gosto... Não, meu filho, é só uma obra de arte. Nada além disso. A grande idolatria cristã não é isto, hoje em dia, no meio evangélico, é a idolatria de pastor, de cantor... De cantor, então. De... De deputado. De pessoas desse tipo que são idolatradas nesse meio. Eles dizem que não têm ídolos. Não, eles têm mais ídolos do que os católicos. Muito mais ídolos do que os católicos. Os ídolos vivos, ídolos que eles querem tirar o suor do cara e lamber. Se o cara disser, faz isso, faz na hora, faz qualquer negócio. Completamente cegos. Essa é que é a grande e terrível idolatria afastando tanta gente do conhecimento pura e simples de Jesus. Acabou aqui. Acabou. Caião, eu... Rapidinho, pesquisei lá o templo que cresce para dentro. O templo que cresce para dentro, olha aí. Essa bala aí, oitenta e três, ok? Que deu oitenta e três registros. E o primeiro é aqui. O templo que cresce para dentro. Janeiro de dois mil e quatro. Leia isso. Eu acho que é esse texto que você está querendo. É, é. Leia esse texto. O templo só construível no coração está ali também. Dois mil e oito, esse livro. É. E tem alguns vídeos nossos aqui. Lá embaixo vai ter. Papo de graça. Vamos achar. Você tem... Ixi, mas tem muita coisa. Mas tem, vai até o... Número cinco aqui. Vou pegar no final lá que pode pintar uns vídeos. Não foi. Isso tudo está no on demand, mas é vídeo também, né? Sim. É tudo vídeo. Vai estar escrito no azulzinho. O azulzinho explica se é carta, se é informativo, se é a mente de Paulo. É uma viagem pela mente de Paulo. É um texto. Artigos, reflexões. O azulzinho, o azulzinho, o azulzinho.